O Instagram anunciou o fim do IGTV, a plataforma para publicação de vídeos longos lançada lá em 2018. O IGTV é uma espécie de canal do YouTube, só que dentro do Instagram. A ideia é que usuários aproveitassem mais para conteúdos mais densos, tutoriais, vlogs, que demandam um tempo ainda maior. O app agora passa a se chamar Instagram TV e se torna parte das publicações comuns do feed, que tem agora limite de duração estendido para até 60 minutos. Ou seja, ele não vai ter um espaço específico para ele como ele é hoje. Ele vai estar na barra de rolagem e também dentro do teu perfil de forma comum. O aplicativo vai ser mantido pelo menos por enquanto e servirá como um lugar para as pessoas irem quando quiserem assistir a vídeos. Olhando assim por cima, a única mudança é do nome e que os conteúdos possivelmente vão ser mais visualizados por eles estarem no feed e não em um espaço reservado assim como era o IGTV. Será que vem mais mudanças por aí? Conta para a gente o que você acha a respeito dessa mudança. Ela vai afetar muito o formato que você tem publicado os seus conteúdos? Conta para a gente aqui nos comentários. Conta para a gente. 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 Obrigado.